Bem-vindos a mais um vídeo, um artigo sobre Vitruvio, genial arquiteto militar que inspirou a obra icónica de Leonardo da Vinci. Vamos então ver o que é que este artigo, redação, BBC News do Mundo, não tem autor, talvez esteja em baixo. As teorias de Vitruvio influenciaram o design e a construção de longos séculos. Há pouco mais de dois mil anos um soldado de engenheiro aposentado escreveu o livro que provavelmente é o mais influente da história da arquitetura. É verdade sim senhora, chama-se De Arquitetura, também conhecido como Os Dez Livros da Arquitetura. E uma das partes interessantes, ou que me interessam mais em particular sobre a obra de Vitruvio, é a questão da proporção. A arquitetura dele roda ou gira em torno da proporção humana e todos os edifícios são realizados e pensados em torno do cânone. A obra inclui não apenas conselhos práticos para projetar e construir templos e residências, educar e capacitar arquitetos, mas também gravou um conjunto de informações sobre a tecnologia e engenharia romana, desde máquinas de guerra até equidutos e relógios de água. Atenção que Vitruvio, estamos a falar de Roma Antiga, portanto está muito longe Leonardo da Vinci. Vamos ver aqui as estruturas da arquitetura. Do arquiteto italiano Palladio, as residências basílicas e pontes de Veneza, outros edifícios de épocas posteriores em estilo panadiano, como o Salão de Banquetes e Palácio Whitehall em Londres e a Casa Branca. Ok, uau, interessante. As suas discussões são O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. Vocês devem conhecer, não sei se está aqui a imagem a algures, mas eu vou-vos mostrar. Ora, aqui está O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. Vocês já devem ter visto esta imagem em algum sítio. e estas são as questões da proporção que eu gostava mesmo agora a falar e que Leonardo da Vinci transpôs para um círculo perfeito. Claro que se nós analisarmos isto com cuidado, pronto, veremos que algumas, principalmente desta zona, poderá não ser tão bem assim, um pouco esticada, etc. Mas o que interessa é que ele tentou incorporar o homem num círculo com uma forma perfeita e que é tomada com uma forma perfeita, desde que pré-socrático já é. Portanto, eu vou-vos deixar este link também. E vamos continuar. Portanto, é a era da expansão e construção. Estima-se que ele tenha nascido entre 80 e 70 a.C., na Roma Antiga. Pronto, já vos tinha dado este spoiler. O seu nome completo é Marco Vitruvio Paulião, mas não existe certeza sobre o seu primeiro e último nome, por isso foi simplificado como Vitruvio. Vitruvio-se. Vitruvio viveu numa época de expansão do Império Romano e foi patrocinado por César Augusto e ele aqui está a mostrar a César Augusto um dos seus planos da edificação de algum edifício importante dessa época. Os princípios da boa arquitetura. Portanto, na sua obra de arquiteto é composto por 10 livros. O objetivo principal é estabelecer o que faz um arquiteto, uma espécie de educação é necessária, que tipos de edifícios, estruturas competem a ele projetar. Portanto, no fundo, tipo um guia do que é arquitetura e de como ser arquiteto. O Vitruvio defende que a arquitetura está no mesmo nível de outras profissões consideradas nobres, como a oratória e o direito, que era considerado pelos romanos como a profissão áurea. Depois temos a conjugação de disciplinas, como a matemática e a geometria e a música em filosofia. A música é interessante para conhecer a acústica. Eu sei que isto parece a música inicialmente, mas não, em termos de arquitetura as questões da acústica são muito importantes e o Vitruvio já tinha essa perspectiva em mente. Temos aqui então os 10 livros, são as 10 divisões da sua obra, a educação, os materiais de construção, as taulas de matemática e as proporções, que vos estava também a falar, estilos arquitetónicos, o dórico, o jónico e o coríntio, que são os Roma, edifícios públicos, residências, ornamentação, calçadas e murais, fontes d'água e aqueduto, ciências que influenciam a arquitetura, engenharia e construção. Depois temos toda uma nova linguagem e atenção que nesta época de Vitruvio ter este tipo de desenhos e ilustrações é muito à frente, não é? Muito à frente. E com isto, para quem não conhece Vitruvio ou está a se iniciar na história da arte ou na história da cultura e da arte, é interessante explorar em este artigo todas as suas questões, como vocês veem aqui a arquitetura renascentista, não é? Do Paládio, estamos a dizer a influência de Vitruvio. Cá está, mais um edifício. Portanto, Vitruvio foi, de certa forma, a base. Afinal, tínhamos aqui o nosso homem Vitruviante. Mas ficou com a minha imagem mais nitida daquela que eu mostrei, não é? Que é realizar-se a construção em torno do homem. Eu não me vou alongar, já sabem que eu gosto de fazer estes vídeos bem curtos. Explorem, até porque temos aqui Le Corbusier, com o modulador, etc. Também teve as influências de Vitruvio. Para aqueles que são arquitetos e para aqueles que também não são e que têm alguma curiosidade, não, de qual antiga é a influência de Vitruvio nas questões da arquitetura? Vale a pena. Espero que tenham gostado. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.